Fala pessoal, sou o Bob Nato, neste vídeo vou trazer pra vocês então mais um pouco de Pipa Combate, mesmo naquilo que foda, amor. Vamos pegar uma pipa bem massa aqui pra gente. Opa, sai propaganda. Vou pegar aqui o Pipa 13. Ah, não dá. Eu tenho que ficar na sequência. Então vamos no festival, esse bagulho é muito louco. Vou pegar aqui o Pipa 13. E eu vou querer usar, vamos ver aqui, esterol de mármore, rapaz. Um, dois, vai. Vamos na praia. Oh, 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 laga ali, laga ali, laga ali, laga ali, laga ali com o boi dos católicos. Caraca, velho. Bora de novo, bora de novo. Vamos na praia, mano. Um, dois, vai. Beleza. Vamos descendo pra cá. Descarrega aí, filhão. Vamos subir, pegar velocidade, pegar pulsa. Se entrar na mão, a porrada vai cantar. Vamos pegar esse atareio. Vamos trazer esse pipa pra mão. Beleza, paramos um. Opa, o que você vai, filhão? Aprende, rapaz. Vamos descarregar aqui. Cortamos um e aparamos um, hein? Tamo bem, tamo bem. Vamos fazer o nosso pipa ganhar altura. Caraca! Vamos fazer o nosso pipa ganhar altura. Tem um aqui na mão, cara, mas não vou pegar ele não, senão é sacanagem. Faz o X, alemão! Vou pro outro lado, ô. Ó, ó, ó. Só vou voltar, ó. Ó. Vou cortar também, papai! Ah, me cortou! Caramba, eu pensei que ia cortar ele ali, velho. Então, peraí. Vamos trocar de serol aqui, que esse aqui tá meio zoado. Sai propaganda! Vamos usar acerol de lâmpada fluorescente. Um, dois, vai! Beleza, ó, vamos lá. Vamos ver se com esse aqui a gente consegue mandar bem. Ó, vamos subir aqui rapidão. Vai, meu pato! Vai! Ó, o retão, ó, o retão muito louco, ó, ó. Beleza, cortamos unha, paramos um já, hein. Vamos descarregar aqui. Manda a música! Vou tentar pegar, buscar esse vacilão aqui atrás, ó. Ó, o retão, ó, o retão, ó. Ei, tá chocando! Nossa, não pegou, velho. Mentira! Vamos descarregar mais, então. Bora, Marimba! Ah, me cortou! Caramba, ficou ruim, hein. Já fui melhor aqui, cara. Vamos trocar de pipa. Essa pipa não tá dando muita sorte, não. Vamos pegar quatro. Quatro, tá bonitinho, né? Um, dois, vai! Vamos lá. Já tem dois aqui, já vou pra cima, cara. Ó, subiu. Caramba, meu, não cortei. Cortamos um, não deu pra parar, mas tá valendo. Vou passar aqui, ó, na mão. Não, 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 tá de brincadeira. Perdi mais um. Vamos de novo. Um, dois, vai! Já vou chegar arrastando aqui, ó. Oh, 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 oh. Lá, lá, ali, lá, ali. Lá, ali, que eu vou ir buscar o lado. Vou ver que dá a volta e descido no retão, meu. Bora lá. Negos! Não vou nem comentar. Um, dois, vai! Vamos lá, meu filho. Nossa, mano, esse aqui já cortou dois. Tentar parar esses vacilão aqui. Vai, vai, vai. Vai, meu pai! Tá bom, vai pra nossa corte! É, vacilou! Ah, perdi! Perdi nem aparei, mano. Olha só o lag, olha o lag, olha o lag, olha o lag. Eita! Um, dois, vai! Opa! Vocês querem ouvir também. Nossa, já foi dois, hein? Vamos tentar parar. Vamos tentar parar. Se entrar na mão, a porrada vai cantar. Vou pegar esse atalho aí. Olha o subidão. Vai, cagão! Ah, perdeu! Ah, droga! Tentar a saideira aqui. Vamos pegar o Pipa 5. Sai, propaganda! Vou subir para o Pipa 5 vai dar sorte. Ah, droga! Marbira! Já bateu! Não gerou, maluco! Olha a caminhada. Olha a caminhada. A mão vai tomar sacorde. Vem para cima. Aê, contamos dois Ah, droga, perdi Pô galera, esse foi o que tem um pouco de pipa combate Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos, valeu Até a próxima